6h53, olha gente, hoje é dia do empoderamento feminino, mulheres poderosas que estão aí se engajando no empreendedorismo e nesse final de semana foi realizado mais um dia aí do encontro de startups, que são aquelas ideias criadas e colocadas em prática em poucas horas. O desafio dessa vez foi validar as empresas criadas por grupos de mulheres, vamos ver. As equipes começaram a trabalhar ainda na sexta-feira, concebendo as ideias. Cada grupo pensou em um empreendimento voltado ao ramo tecnológico, área dominada pelos homens. Esse é outro desafio por aqui. As equipes são compostas apenas por mulheres. A gente inserindo mulheres no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio, está não só ajudando a incluir mais pessoas nesse ambiente, como também ajudando a desenvolver a cidade, a região e um país aí com números, estatísticas de PIB que só aumentam. Um outro desafio que as meninas têm que superar é o tempo. São pouco mais de 50 horas para desenvolver o negócio, mas para isso elas precisam estar preparadas para realizar o projeto. E é aí que entra a Marília. São 50 horas intensas que todo mundo pega um papel e vê realmente o jeito de como tornar isso o negócio mais rápido possível. As vésperas da campanha Setembro Amarelo, a Natália pensou em uma plataforma para auxiliar as pessoas com o emocional abalado. Ela busca com a startup inibir suicídios e mudar as estatísticas do país. E ainda ajudar mais pessoas a superarem medos tão pequenos que na realidade se tornam coisas enormes, como se transformar em doenças graves, como ansiedade e depressão. E o mercado promete ser bastante promissor para as grandes empreendedoras que estão por vir. Olha gente, para as mulheres não é nada fácil conciliar a maternidade com a vida profissional. É complicado, é um dos desafios aí. No Polo Industrial de Manaus, algumas empresas reconhecem a importância dessas mulheres aí para o mercado de trabalho e ajudam em uma fase delicada, que é a amamentação. Vamos ver como isso funciona na prática? O aleitamento materno é muito importante para o crescimento da criança. Muitas mulheres sofrem na hora de desmamar, voltar ao mercado de trabalho. Frances é mãe de primeira viagem. Sempre sonhou em ter um bebê. A empresa em que trabalha entende essa necessidade e deu uma mãozinha para que o retorno dela nas atividades não fosse um problema. Hoje em dia as mulheres priorizam muito carreira, né? Então chega um momento que a gente entende, ah, agora é o momento, vamos nos planejar. E foi o que aconteceu comigo. A empresa construiu uma sala especial de aleitamento onde as mamães podem retirar o leite produzido durante o trabalho. É um conforto para as mães que precisam trabalhar e não querem interromper a amamentação do bebê. Não é fácil. A gente que é mãe, trabalhadora, tem que saber administrar, tem que conseguir administrar a família, os cuidados com a criança, que é uma vida nova, os cuidados com a família, com a nossa casa e também na nossa profissão. Então tem que ter uma boa parceria em todos os setores. O Rick também participa do projeto. A esposa dele não trabalha aqui, mas em casa retirou o leite e trouxe ao trabalho para ajudar outras crianças. O banco de leite da empresa também realiza doações para as maternidades do Estado. Eu acho que quando você se torna pai você muda muito a sua personalidade, você passa a ser uma pessoa muito mais sensível, não somente com as pessoas mais próximas a você, a sua família. Bacana, né? Olha, no fim de semana teve programação especial na Biblioteca Pública de Manaus. Troca de livros, sessão de cinema e exposição de arte para toda a família. E foi assim o Domingo das Gêmeas, Lara e Laila, de sete anos. O pai conta que elas trocam qualquer brinquedo por um bom livro de conto de fadas. Desde muito pequenas elas têm esse costume de ler, trocavam brinquedos, às vezes datas comemorativas de ganhar brinquedos, elas preferiam ganhar um livro e está até hoje. A leitura é bem importante. Para mim, eu posso entrar na história, eu posso participar dela, entendeu? Porque a leitura é muito boa para as pessoas, faz bem para o cérebro, faz as pessoas ficarem muito inteligentes. A Biblioteca Pública do Amazonas estava de portas abertas para a troca de livros, gibis, exposição de artes, pintura infantil e sessão de cinema para as crianças. Muitas histórias famosas de sucesso no cinema acabaram saindo daqui, de dentro dos livros. E aqui na Midiateca, que funciona na Biblioteca Pública de Manaus, muitas dessas histórias acabam sendo contadas através dos filmes. Entre os filmes, muitos que fizeram sucesso no mundo dos gibis. Para os intelectuais, teve troca de livros consagrados. Gabriele ganhou gosto pela leitura aos 10 anos, quando devorou em poucos dias Dom Casmurro, de Machado de Assis. Como a gente está vivendo num mundo muito corrido e tecnológico, acaba que a gente deixa de lado os livros, deixa de lado o acervo. Não é à toa que hoje em dia a gente tem pouquíssimas livrarias espalhadas tanto no Brasil como até aqui em Manaus. Teve ainda exposição de quadros de artistas de Parintins, retratando a literatura amazonense. O Domingo de Portas Abertas ocorre uma vez por mês, sempre no último domingo de cada mês. Hoje nós já estamos na 34ª edição e paralelamente à feira de troca de livros, ocorre também a visita guiada para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da arquitetura e da história do prédio da Biblioteca Pública do Amazonas. É uma ótima pedida principalmente para as crianças. Bota a foto dos meus telespectadores aí para a gente encerrar o programa. Muita gente mandando foto. Quem são? O João do Centro que me manda todo dia. Beijo, João. Quem mais? O Sandro da Cachoeirinha, Zona Sul, aqui da nossa capital. Pode passar, mano. O Luciano de Flores, um abraço, Luciano. A Isabelle do Mauazinho, Zona Sul de Manaus. A Cátia do Novo Israel, lá na Zona Norte. O Luíde do São José, na Zona Leste. A Ayla, que linda lá no coroado. O Nelson e a Lara do Cidade de Deus, com a gente também. Como é o nome dele? O Kevin, está fazendo oito anos. Filho do Klinger, aqui da técnica. Um beijo para você, meu amor. Feliz aniversário. O Henrique do Planalto. Que lindo, príncipe. Um beijo para você. O Gleison do Armando Mendes, se preparando para ir para a aula já com a gente. O Cauã também, lá na Betânia. Beleza, Cauã? Vamos passando aí, todo mundo. Um beijo para vocês. Amanhã, às 6 horas, a gente está de volta ao vivo pela sua TV em Tempo. Até lá! E aí E aí E aí E aí